Fala, Tanaka! O dia dos namorados já está batendo na porta e o assunto amor e dinheiro parece que não andam juntos. Aqui no Brasil, principalmente onde falar de dinheiro é um grande tabu, ainda mais com um Tanaka ou uma Tanaka nova. E aí já está começando tudo errado a bagaça. Gente, antes de seguir para as dicas financeiras, a gente tem que pensar primeiramente qual é a base de tudo. Como você consegue fazer ou escolher um bom Tanaka, fazer um bom processo de recrutamento e seleção. Todo mundo diz a lenda que quando você lá na frente descobre coisas que você não sabia é porque você errou no processo de recrutamento e seleção. Então, japonês que já é um senhor de idade e teve vários relacionamentos, eu aprendi algumas coisas na vida. E hoje, basicamente, eu acho que o relacionamento depende de três pilares. Mas não é regra, tá bom? Vai estar cheio de Tanakinha comentando, mas não sei o que, eu casei com um senhor de idade e estou feliz. Ou vice-versa, qualquer coisa, tá bom? Então, não se apegue necessariamente a esses pilares. Mas é o que o japonês viveu e está passando para estar na cara aqui. O primeiro, eu acho que é vir mais ou menos do mesmo berço. Então, se uma pessoa muito rica se relacionar com uma pessoa muito pobrezinha, dá muito conflito. Isso só funciona em doramas, Brasil. Aqui, na realidade, acaba ocasionando muito choque cultural e uma pessoa acaba não entendendo os porquês das outras. E tanto uma quanto outra, acaba achando, de repente, algumas coisas são frescuras umas das outras. E isso traz muito atrito e, normalmente, culmina com o fim do relacionamento. Não estou falando nem de Sugar 10, nem de Sugar Mom, tá bom? Que aí é outra classe de ser humanos e interesses. O segundo ponto é ter mais ou menos a mesma idade. Quando tem uma diferença muito grande de idade, os tempos de vida são totalmente diferentes. E aí faz com que ocasionem muitos choques desnecessários. Porque, de repente, a pessoa está muito na pegada de trabalho ou já está mais tranquila. Encontra outra pessoa aqui, o Tanakinha ou a Tanakinha está estudando, feito uma vaca doida, para poder crescer na vida. Então, vão causar muitos conflitos. Porque o cara aqui vai estar de boa, por exemplo, ou a mulher já vai estar de boa. E o jovenzinho ou a jovenzinha vai estar na pegada de estudar. Enquanto aqui quer curtir a vida e não conseguem aproveitar da melhor forma possível. Novamente, não é uma regra. Isso é só um balizador para vocês terem um cheiro aí na hora de escolher uma Tanakinha ou Tanakinha para viver. Outros pontos, você vê vários fóruns, várias tretas, vários clientes, inclusive, que eu já atendi ao longo da minha vida toda. Relato essa diferença financeira do casal. De repente, um ganha muito mais, outro ganha muito menos. Acho que isso tende a equalizar ao longo do tempo, já que você escolheu uma pessoa que está na mesma pegada que você. Então, é bem provável que vocês vão se igualando ao longo do tempo financeiramente. E aí entra em vários outros pontos que a gente vai ver mais para frente que isso ocasiona também. E outro ponto muito importante para você não errar na hora de escolher um Tanakinha ou um Tanakinha e não perder tanto tempo da vida assim, é ler dois livros basicamente, que é 5 Linguagens do Amor e o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição, caso alguém conheça, que eu acho muito difícil. Mas basicamente em 5 Linguagens do Amor, ele fala das 5 Linguagens do Amor, obviamente. Ah, vá, é mesmo? E nem precisar ver isso aí, é basicamente assim. Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presente, estoque físico e atos de serviço, Brasil. Dani Ellison, por exemplo, quando eu lavo uma louça, a bichinha fica maluca e deseja o corpo desse japonês. E chega a dar uns tapas na minha raba enquanto eu estou lá lavando louça. Por quê? Porque ela adora atos de serviço, agora presente ela gosta, obviamente, mas talvez ela não fique tão feliz ganhando um presente muito caro, do que eu fazendo coisas para ela, servindo a... A gente também gosta muito de contato físico, tão grudinhos, que eu casca de bala, e também a gente gosta de tudo basicamente. Mas tem algumas outras aqui que sobressaem a outras. Então, por exemplo, se eu sei que ela gosta de atos de serviço, não adianta eu ficar lá vagabundão só, sem fazer qualquer coisa, que ela vai me achar um bostão e vai trocar para outro japonês com voz de civil santo. E isso é muito fácil, né? O japonês ainda é só trocar qualquer um que dá sempre certo. E se você souber o que a outra pessoa dá valor, é muito mais fácil você conseguir agradar e principalmente não desagradar. Porque o grande problema dos casais é aquele mimizinho que já vem de anos, né? Um não faz uma coisa para um, que não faz coisa para o outro e vira uma verdadeira bola de neve horrível para o relacionamento. Então, esse livro é crucial para você entender a tanaquinha ou o tanaquinha para que você consiga acertar e não gerar mais faíscas nesse relacionamento. Já o livro do Gustavo, Ser Básico, Casais Inteligentes Enriquecem Muito, tem os cinco perfis ali que são basicamente o poupador, depois a gente tem o gastador, a gente tem o investidor e depois a gente tem também o cara que é despreocupado e o equilibrado. O equilibrado é o melhor estudo, mas é muito difícil você achar alguém totalmente equilibrado, porque acredito eu que o equilíbrio vai da fase da vida financeira que a pessoa está. Agora, o que não dá certo é um poupador casar com uma gastadora ou um gastador. Isso nunca vai dar certo. Vão ter muitas tretas ao longo do caminho que são totalmente desnecessárias. Agora, se você tivesse feito ali essa anamnese no companheiro na hora de escolher uma relação, obviamente não dá para chegar ali e fazer um questionário, mas é perguntando coisas sutis, porque todos os perfis têm pontos bons e pontos ruins. Então, você vai falar, pô, poupador é sempre ruim? Não, poupador é muitas vezes o responsável por fazer ali o alicerce do relacionamento para você conseguir galgando os outros passos na vida financeira. O gastador é ruim não, porque ele vai aproveitar muito mais a vida e vai proporcionar para o poupador coisas que o poupador nunca faria. O investidor, por exemplo, pode ser o vida louco. O cara quer investir sempre em alguma coisa, pode levar o casal à ruína ou pode levar o casal para frente também. Então, todos esses pontos são muito cruciais na hora de você escolher um tanaquinha ou uma tanaquinha que tem minimamente a ver com o mesmo perfil financeiro para formar um casal perene. E depois de fazer esse podcast sobre relacionamento, não tem nada a ver com o canal, mas é muito importante para você não perder tempo, o custo de oportunidade para que você consiga ter mais tempo para ficar mais boizão no futuro. Vamos para as dicas financeiras. O primeiro passo, o primeiro ponto para observar é ter um papo franco, um papo reto, sentar na mesa ali e trocar uma ideia sobre a situação financeira de cada um e principalmente os próximos passos para que você transforme a tal metona em metinha e você venha desdobrando para que você consiga fazer ali o seu diagrama de crescimento. Então, se você quiser ter um corpo gostosão, você precisa treinar mais. Para treinar mais, você precisa de repente escolher um esporte que queima mais caloria, que vai custar tanto e você precisa ir tantas vezes na semana. Então, vocês como casal, tem que destrinchar isso primeiro para que vocês consigam ir passo a passo acompanhando a evolução e vocês consigam finalmente chegar. Mas para antes disso chegar, vocês precisam fazer uma espécie de base de dados e imputar ali no papel ou na planilha ou qualquer coisa do gênero, a expectativa de vocês com a realidade atual financeira de cada um. Então, tem que ter esse papo reto com o companheiro, porque isso, como eu falei, é um tabu e é uma grande quebra de paradigmas. Antes de entrar no mercado financeiro, era muito mais travado falar em relação a dia. Primeiro, que eu não tinha e segundo, que em casa nunca foi um hábito muito normal os pais falarem. Também, sinceramente, nem sei se é muito bom, né? Os filhos de aí que estão hoje em dia, nem sei se é muito bom ter esse papo franco sempre com os filhotes. Mas, para casal, eu acho que é extremamente importante e fundamental vocês terem esse diálogo franco e aberto sobre dinheiro, finanças e objetivos futuros. Beleza, aí a gente tem que considerar também que pode ser que um dos dois tem algum tipo de dívida, então também tem que criar um plano para que vocês consigam, obviamente, tampar esse furo. Muito melhor vocês taparem esse furo primeiro para depois começar a economizar e juntar dinheiro do que ao contrário. Sabe por quê? A dívida corre sempre mais rápido que tudo nessa vida, Brasil. É muito, muito rápido como crescem as dívidas. Então, é sempre importante saber se um ou o outro tem para que lá na frente essa bomba não estoure. Então, isso vai partir do passo 1, mas aqui vocês têm que criar uma tarefa em conjunto para tapar o barco que agora é conjunto. Isso nos leva ao próximo passo, que é traçar esse plano agora. Então, a gente vai ter que primeiro partir a folha em dois e fazer o tal do orçamento, porque a casa acaba virando uma empresa e essa empresa tem que ser gerida e tem que ter entradas e saídas, receitas e despesas. E aqui vocês têm que fazer, obviamente, o gasto essencial para a vida do casal. E aí vocês sabem que aluguel, cura de luz, de gás, essas coisas todas. Muita gente coloca a internet como essencial hoje em dia, mas cada um sabe a sua realidade. Então, é o básico do casal sobreviver. E aqui entra um outro ponto de bastante atenção, que sinceramente também essa parte é difícil de a gente até falar qualquer coisa, né? Porque a mulher naturalmente gasta muito mais que o homem. Isso para satisfazer ela própria, muitas vezes. Então, tem que ter também esse bom senso na hora do casal não fazer tudo tim-tir por tim-tim, porque pode acabar dando ruim. É muito particular, como eu falei, né? Se uma pessoa gasta muito mais, de repente dá para segurar um pouquinho, porque essa pessoa vai poupar muito mais e assim por diante. Outro ponto é vocês dividirem as tarefas. De repente, um é só responsável pelos gastos e o outro só é responsável pelos investimentos. Cada um vai gostar mais de alguma coisa e isso é extremamente importante, está claro, para que vocês sigam o plano bonitinho, né? De um investir, tomar as contas do investimento e os dois sentarem pelo menos uma vez, depois do café da manhã de domingo, por exemplo, para que vocês discutam um pouquinho de como foi o fechamento mensal, quanto que a gente gastou, quanto a gente conseguiu economizar. É chato, mas é necessário para que vocês fiquem na mesma página sempre e tenham prosperidade financeira acelerada, como se fosse uma bomba. Um suco do amor financeiro. E aqui entra um outro ponto que vai desdobrar dessas tarefas financeiras, que é vocês saberem a proporção que cada um vai representar dentro do orçamento também, né? Vocês já fizeram um orçamento bonitinho, agora vão ver que cada um é responsável por cada coisa, só que de repente vai estar em momento de vida, como eu já falei para vocês, que um vai estar ganhando muito mais do que o outro. E aí, vai dividir os gastos iguais? Vão ter economias iguais? Então, esse é um processo também muito individual, mas que o mais justo é vocês dividirem proporcionalmente. Mas lembrando que, novamente, tem que ter um bom senso, né? De repente, um tanacão aqui gasta igual um maluco, enquanto a tanacinha trabalha e junta dinheiro feito a maluco. Por isso que é importante vocês, novamente, fazerem ali a anamnese para ver se estão mais ou menos na mesma sintonia financeira, porque o pau sempre dá lá na frente e aí já é tarde demais. E isso é muito fácil, né? Então, vocês pegam, somam as receitas dos dois, vão, sei lá, dar R$10 mil os dois juntos e aí depois faz proporcional. Se a tanaca ganha R$7 mil e o tanaca ganha R$3 mil, a tanaca é responsável por pagar 70% das contas, enquanto o tanaca 30% das contas e assim vice-versa, né? Pode ser que o tanacão aqui já esteja no aboizão ganhando R$20 mil, enquanto a tanacinha está ganhando R$5 mil. Aí vocês têm que fazer também essa proporção de quanto ganha e o quanto também vai fazer esse gasto mensal e também os aportes nos investimentos. Hoje está surgindo até um conceito novo, né? Que é o contrato de namoro. Inclusive, o Hendrik, ali do Palmeiras, já falou que fez essa bagaça. Então, isso também, se for necessário para vocês, seria muito importante fazer também esse contrato, porque tudo que é conversado não sai caro lá na frente. Então, se vocês quiserem, se tirem mais confortáveis também. Isso, obviamente, é mais para quem tem mais patrimônio do que quem tem menos, né? Porque juntar dois pratos lascados, tanto faz. Só que se lá na frente o jogo vira e alguém começa a ganhar muito dinheiro, a treta financeira é gigantesca. Como eu falei de aporte nos investimentos, a gente tem que falar também dos investimentos. Eles têm que estar totalmente alinhados com a expectativa do casal e que os dois estejam confortáveis. Então, se a Tanaquinha, que normalmente mulher é muito mais conservadora do que homem, gosta de renda fixa, então tente fazer ali um perfil moderado para que você consiga provar ao longo do tempo que, de repente, a renda variável é muito melhor do que a renda fixa. Ou vocês dois são muito conservadores e investem só em renda fixa. Por isso que é muito importante, novamente, sempre trazer ali essa prestação de contas para vocês tomarem a decisão junto. Trazer um exemplo aqui de um casal de médicos que eu cuido já há muito tempo que eles têm planos separados e planos conjuntos também. Então, o aporte mensal de cada um na conta individual varia muito. Mas a conta conjunta, a gente criou um planozinho ali de que a gente vai aportando durante o tempo e depois eles vão aproveitar juntos desse financeiro e viverem felizes para sempre. Então, a gente dividiu o planão. Planinho de aportes mensais que vão fazer que daqui, se Deus quiser, amém, 5 anos, eles já parem de trabalhar e vivam exclusivamente do seu rendimento. Mas isso não é regra, entendeu? Às vezes, vocês vão querer um só aportar e o outro ficar com os gastos de casa. Então, depende muito do momento de vida de cada um. E isso é extremamente individual de cada casal. E por isso que tem que ser discutido e sentado e traçado esse plano bonitinho. Eu tive também um casal que cuidava lá no primeiro ano de assessoria que eles tinham uma casa. Eles venderam essa casa para fazer ali os investimentos futuros, né? Porque eles estavam querendo morar de aluguel em outra parte da cidade. E o marido, que era extremamente conservador, começou a descobrir o tal do mini índice. E aqui, Brasil, foi a verdadeira desgraça. Porque aqui você ganha 40 mil num dia, perde 80 mil no outro. E adivinha, Brasil, o dinheiro da casa inteiro foi embora. Acabou. Então, imagina como é um Tanaka. Falar para a Tanaka. Falar, amor, sabe a nossa casa que a gente tinha ali que a gente vendeu para investir? Feio no top e torrei tudo. Então, o negócio é muito, mas muito complicado. E por isso também, como uma espécie de proteção um do outro, é muito importante que a esposa saiba do que o marido está fazendo, que o marido saiba do que a esposa está fazendo também. Porque isso pode ocasionar a ruptura do casal. E, normalmente, problemas financeiros acabam acarretando também no fim do amor. E isso é bastante bizarro, mas acontece todo santo dia em algum lar aí da família tanakense. Então, Tanakão, foram milhares de dicas pessoais de dinheiro para que vocês consigam não perder tanto tempo da vida assim com uma pessoa errada que não vai te agregar em nada. Recentemente, também, eu vi um vídeo de alguém, que eu não lembro o que é, perguntando onde achar o Tanaka e a Tanaka ideal. E, normalmente, é onde você gostaria de estar futuramente. Então, se você gosta muito de esporte, obviamente, tem que procurar alguém em algum esporte que você goste. Porque aí vocês dois vão conseguir fazer isso lá para o final. Não adianta você pegar só um gordão, uma gostosona, que tem muito por aí, que, às vezes, vai acabar também dando ruim no final do dia. Por quê? Porque interesses comuns geram a mais longevidade do casal. E aí, se você estiver na pegada de prosperidade, tem que ir aonde as pessoas prósperas estão. Até, eu vou dar um exemplo, porque isso aí, no começo, eu não entendi, tá bom? E aí, você pode até criticar aí, mas, bagulho, é verdade mesmo. Tinha uma brother que andava só no lugar que os brothers boysão estavam. E aí, na época que eu era bem pobrezinha, eu não entendia muito bem. Ela falou assim, Japão, eu estou aqui porque eu vou me apaixonar de qualquer forma. Se eu estiver no meio de pobre ou no meio de rico, então, vou andar no meio dos boysão, porque aí vou me apaixonar por um cara boysão. Mas ela também estava numa pegada boa no momento e conseguia correr na mesma velocidade. Um outro exemplo também, que é bizarro e aí também gera muito polêmico, é o Ray Kroc, né? Tinha a esposinha, que era bonitinha, que ajudou ele a crescer, mas também não andava na mesma velocidade que o Ray Kroc. O Ray Kroc foi lá e dispensou a esposinha e foi lá e casou com uma outra na pegada doida. E foi o que fez com que o McDonald's também explodisse. Então, por isso que é importante, novamente, o que eu falei para vocês, é esse início, né? Esse recrutamento e seleção do Tanakinha e de... A Tanakinha, mas eu sei que é difícil fazer isso. Eu já errei, por exemplo, milhões de vezes. Então, Tanakinha, o importante é que vocês conversem abertamente, façam esse plano para que vocês consigam atingir o sonho de vocês, sejam quaisquer que sejam, né, Brasil? Então, é muito legal que você consiga essa prosperidade e quando isso é em casal, é muito mais bonito e é muito mais legal e, consequentemente, é muito mais rápido, porque vão ter duas pessoas com o mesmo próximo remando o mesmo barco, que agora já está tampado do furo, e consigam realizar aí todos os sonhos de vocês, tá bom? Feliz dia dos namorados. E vou deixar aqui para vocês um jeito de alegrar também o dia dos namorados é aprender como faz para arrancar dinheiro do banco. Citei aqui sete formas de você arrancar dinheiro dos bancos e proporcionar ali para o seu parceiro e parceira momentos muito mais felizes com algumas dicas desse vídeo. E aí Muito bom分